Fala, família! Hoje é um vídeo muito importante, porque eu quero pedir uma ajuda pra vocês. Ajuda pra Laurinha, pra gente poder ajudá-la. E hoje eu tô aqui com o pai da Laurinha, que é o Evandro Batista, e ele vai contar um pouco a história da Laurinha. Conta aí, Evandro. Tudo certo, Chico. Obrigado pela oportunidade, cara. Agradeço imensamente. Então, eu sou o Evandro, o pessoal me conhece como Evandro E.B., né? A da página de terreiro do Brasil. E há alguns meses eu tive que abandonar a motocicleta aí por conta dos cuidados que eu tô tendo agora com a minha pequena Laurinha, né? De nove meses. A Laurinha nasceu no dia 21 de agosto de 2019, né? Aparentemente normal, como qualquer outra criança. E aos quatro meses ela apresentou uma perda motora de que ela vinha progredindo com uma criança normal, né? E ela começou a apresentar algumas perdas motores. Pegou um resfriado nesse meio tempo, onde a gente levou ela até o pediatra, né? E ele percebeu que ela tava mais molinha do que o normal. E nos encaminhou até um neuropediatra, né? A gente fez essa consulta com um neuro, onde foi solicitado um teste genético, né? E esse teste genético foi pra São Paulo, demorou um mês pra voltar. E nesse meio tempo, então, ali com sete meses, ela recebeu o diagnóstico de AMI, né? Que é atrofia muscular espinhal. Uma doença neuromuscular degenerativa, né? Que causa o enfraquecimento total dos músculos. E o comprometimento, né? Da deglutição e respiração em si, né? Então, desde ali, cara, o nosso mundo virou de cabeça pra baixo, né? E a gente tá numa corrida contra o tempo aí pra conseguir o tratamento pra ela, né? Que hoje é o único medicamento que promete reverter essa falha genética, porque a doença é uma doença que tá no DNA dela, né? Ela nasceu com isso, porém se manifesta a partir do quarto mês de vida só. O dela é o tipo 1, o mais severo da doença, que são classificados em quatro tipos, né? E o único medicamento hoje no mundo capaz de reparar essa falha genética dela, o único medicamento no mundo que modifica o DNA de uma pessoa, que foi inventado até hoje, só existe nos Estados Unidos, considerado hoje o medicamento mais caro do mundo, né? Com custo médio de 12 milhões de reais, né? Na conversão atual do dólar, né? 12 milhões de reais. Então, a gente tá nessa corrida quanto tempo aí, cara? Pra ver se a gente consegue levantar esse valor quanto antes, pra que ela consiga o tratamento quanto antes, né? Uma vez que a doença é neuromuscular degenerativa, então ela vai avançando com o decorrer do tempo, né? É uma doença que, se ela não receber nenhum tipo de tratamento, a expectativa de vida dela é que ela venha a falecer até o segundo aninho de vida, entendeu? Então, é uma doença muito grave e traiçoeira, né? Porque ela vai avançando gradativamente, complicando partes diferentes do corpo, né? Então, a gente tem essa corrida quanto tempo, que é pra evitar com que a doença se avance a um ponto que não se reverta mais, né? E também pra que ela consiga ter um maior resultado positivo, uma melhora significativa, né? Na condição que ela se encontra hoje, no caso, ela conseguiria ter uma reversão de 90% ou mais, né? Bem esperançosa ali. Então, ela consiga levar uma vida mais próxima do normal, né? Uma vez que hoje ela faz uso de ventilação mecânica, mas, a princípio, só pra conforto, né? Pra que ela consiga dormir melhor à noite, né? Uma vez que ela, durante o sono, ela entra em apneia de até 40 segundos, por conta do desgaste físico que ela tem, né? E força que ela faz, o trabalho que ela desempenha pra conseguir respirar, né? Então, gera uma fadiga muito grande nela e esse ventilador mecânico que ajuda ela a respirar traz esse conforto pra ela, né? Com a doença também, ela perde peso. Porque qualquer esforço mínimo pra ela é um desgaste imenso, né? Então, ela faz uso da ventilação mecânica pra que ela consiga ter um pouco mais de conforto, pelo menos durante o sono, né? E você e a sua esposa deixaram o trabalho e estão se dedicando 100% à Laurinha, é isso? 100% a ela. Ela tem que ser assistida 24 horas por dia, né? Todos os minutos. Não tem como deixar ela um minuto sozinha, né? Porque por conta da deglutação dela estar comprometida também, ela se engasa com a própria saliva, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado sempre de ficar junto com ela ali, porque senão, pode, daqui a pouquinho, ela pode se engasgar, broncoaspirar. E se ela chegar a cair num hospital numa época dessa, né? de pandemia, isso pode ser fatal pra ela, né? Um vírus aí que afeta o sistema respiratório de uma pessoa pra uma criança que já tem dificuldade respiratória, seria fatal pra ela, né? Uma vez que ela também não pode ter um resfriado, nada, nada, nada. Então, a gente tá com bastante restrição de visita, né? Ela praticamente não sai do quarto. Então, a gente evita se expor ao máximo também, as pessoas, né? Porque a gente sabe que tem que preservar ela o maior tempo possível, né? E a gente tá nessa luta aí diária pra arrecadar esses valores, né? Com redes sociais que a gente criou pra ela. E eu espero o mais rápido possível conseguir alcançar esse valor pra que ela consiga tomar o medicamento o quanto antes também, né? Evandro, como é que são os cuidados que vocês têm diariamente? Você me fala que ela tem que ser movimentada durante a noite. Conta um pouquinho. Isso, como ela não tem o controle motor, né? O corpo dela não responde exatamente como uma criança normal. Se eu colocar ela deitada de um lado, ela vai permanecer naquela posição até que eu venha e mova ela pra outro lado, entendeu? Então, a gente tem que estar ali constantemente movendo ela até pra não haver uma certa... Ah, uma dor no braço, pra ficar muito tempo deitada em cima do mesmo braço, entendeu? Esse tipo de coisa, né? Até é a questão do intestino mesmo. A estimulação, né? Pra que o intestino trabalhe normalmente, né? Ele sabe que depende do exercício, né? Então, a gente fica em cima dela diariamente. É como a gente tinha conversado em off ali, ela faz acompanhamento diário com vários profissionais, né? Então, hoje ela tem fisioterapeuta respiratório, fisioterapeuta motor, acompanhamento com fonoaudióloga, com terapeuta ocupacional, nutricionista, né? E um neuropediatra também, né? Que é o que acompanha ela. Então, todos os profissionais trabalham interligados ali, todos, para manter, né? Com que a doença se estacione o maior tempo possível, né? Até que a gente consiga o tratamento lá dos Estados Unidos. Hoje ela faz uso do medicamento que o SUS fornece aqui no Brasil, porém, ele é um medicamento que ele só retarda o avanço da doença, né? Além de ele só retardar também, ele seria um medicamento de uso vitalício, né? E esse tratamento dos Estados Unidos, ele custa 12 milhões de reais, porém, ele é uma dose única. É uma ampola de 12 milhões de reais, né? Um medicamento que ela vai receber ali intravenosa na veia, como se fosse uma vacina, né? E é uma dose única que promete reparar o DNA dela, né? No caso, suprindo ali com o gene defeitoso dela, né? Porém, ela tem até os dois aninhos só para poder tomar esse medicamento, segundo o laboratório que criou o medicamento, né? Porque a partir dos dois anos, eles entendem que a criança já passou a produzir anticorpos, né? E podem estar trabalhando contra o medicamento. Uma vez que esse medicamento ali, ele é um vírus mutado com um gene que falta, né? No DNA dela, né? E seria responsável por nutrir os neurônios, responsáveis pela parte motora dela, né? Na verdade, é uma proteína que falta ali. Então, os neurônios vão trabalhando numa capacidade muito fraca, né? Mal nutrida e acabam morrendo. E esses neurônios vão morrendo e cada neurônio que morre acaba comprometendo alguma parte do corpo, entendeu? Então, com o avanço da doença, ela pode perder até a expressão facial. Tipo, ela querer sorrir e não demonstrar, entendeu? Porque a parte cognitiva, o cérebro dela é perfeito, como qualquer outra criança, né? Então, a doença avançando, os neurônios morrendo, ela vai perder o controle da língua, vai perdendo os controles de todos os membros, logicamente. Mas também a expressão, né? Tudo que é movido a músculo, ela perde o controle, no caso, né? Por isso que ela tá com a deglutição já bem comprometida, né? Tem que ser tudo alimento processado. A água, ela não consegue tomar água na forma natural dela, líquida, porque ela engasga na hora, entendeu? Então, é tudo com espessante, que é um pó que faz com que esse líquido fique um pouco mais gelatinoso, para que ela tenha um controle melhor do que tá, da quantidade e da forma que tá descendo, né? Na garganta dela. Então, são cuidados... São vários cuidados, cara, que a gente tem com ela diariamente, né? Tipo, durante o dia e durante a noite, né? Então, assim, são várias dificuldades, né? Aparelhos que ela precisa também, a gente tá entrando com ação contestada para conseguir alguns aparelhos que ela precisa, né? Ela conseguiu um ventilador mecânico com muito custo. Mostra a Laurinha. Mostra a Laurinha o ventilador, por favor, Evandro. Esse aqui é o ventilador dela, né? Ela usa a mascarazinha aqui, nasal, né? Mascarazinha nasal, que fica no narizinho dela, para ela ter um pouco mais de conforto à noite, né? Esse aqui que ajuda ela a respirar, né? Eu vou mostrar o rostinho dela aqui, que ela acabou de tomar banho. Ok, Laurinha. Ela tá aqui. Agora tá toda a prosa, que ela dormiu um sono. E agora ela vai tocar aqui até umas duas da manhã, mais ou menos, né? É! Ó, ela tá conversando contigo aí. Quem que é, gentil? Quem que é? Quem que é, gentil? É, então, ela é muito esperta. Ô, Evandro, como é que as pessoas podem ajudá-la? E aí, pessoal? Vocês estão vendo o QR Code aqui, em alguma parte? Esse QR Code vai levá-los à vaquinha, tá? Tem uma vaquinha, tem o site também que vocês estão vendo aqui. É uma campanha que não tem tempo para terminar. Na realidade, a gente precisa terminar quando a gente levá-la para lá, para os Estados Unidos, para fazer essa dose, para tomar essa dose. E a gente precisa rápido. Precisamos rápido da ajuda de vocês. Então, quanto vocês puderem ajudar. O máximo que vocês puderem ajudar. Porque a gente tá correndo contra o tempo. Então, aqui, na descrição do vídeo, no YouTube. Esse vídeo, ele tá sendo postado no YouTube e no Instagram. Então, no YouTube, na descrição do vídeo, vocês vão achar todas as contas bancárias, que são várias, para poder facilitar. E também, todas as informações possíveis. E no Instagram, também, eu tô colocando todas as informações. Então, tem aqui o QR Code. Você aponta a câmera do teu celular e você vai direto lá para a vaquinha. O pessoal pode estar acessando lá no Instagram e no Facebook. Tem a página lá no Facebook e no Instagram. Vai encontrar lá como Salve a Laurinha. E o site dela também, que é www.salvealaurinha.com.br. Lá vai ter a vaquinha online e todas as contas que o pessoal pode estar ajudando de alguma forma. Como eu havia conversado contigo anteriormente. Às vezes, o pessoal quer ajudar ali com 2, 3, 4, 5 reais. A gente recebe esses valores, entendeu? Então, a gente tem mais de 10 contas bancárias ali, em nome da Laurinha, que a gente abriu justamente para facilitar para essas pessoas. Que, às vezes, quer ajudar ali com 5 reais, mas vai ter que fazer um TED porque a gente não tem o banco que ela trabalha, né? Então, às vezes, a gente sabe que depende do banco que vai pagar até 10, 15 reais para fazer um TED. Então, às vezes, a taxa é maior do que o valor que tu queria doar e, então, torna inviável. Então, a gente tem várias contas e vários bancos e cooperativas para que o pessoal consiga, de alguma maneira, de forma mais fácil, estar conseguindo contribuir com o mínimo que possa também, né? Então, a gente conta com a colaboração de todos, não só com a doação, mas também com o compartilhamento, né? Compartilhar, seguir a Laurinha é fundamental lá no Instagram dela para que a gente consiga um perfil forte, porque isso vai crescer os olhos também de empresas maiores, né? Em querer ajudar ela, mesmo que seja por conta da visualização, mas com tanto que ajude, para nós é fundamental, né? Então, não só doar, mas compartilhar, marcar amigos, trazer pessoas para conhecer o caso dela e que possa doar também é fundamental, né? Como a gente fala em off também ali, Chico, a gente costuma fazer uma conta boba e que, fazendo conta assim, se torna até fácil de pensar, né? Que, tipo, hoje no Brasil nós somos mais de 200 milhões de habitantes e se um milhão de pessoas só doasse 12 reais, a gente alcançaria o nosso objetivo, né? Ou 500 mil pessoas doasse 12 reais em dois meses, em dois meses nós teríamos todo o valor arrecadado. Mas falando assim, parece fácil, mas o difícil é a gente conseguir alcançar esse um milhão de pessoas ou essas 500 mil pessoas e fazer com que cada uma doasse esse valor, né? Então, essa é a nossa grande dificuldade. O mínimo que a pessoa puder doar é muito bem-vindo e soma, com certeza, porque se chegar lá no dia e estiver faltando um real, ela não vai tomar medicamento, entendeu? Então, esse um real que a pessoa acha que para ela pode ser significante para a gente é muito importante, entendeu? Então, é fundamental para a pessoa que queira doar, que doe, sim, qualquer valor, que consiga doar, que tenha em mente que seja o que ela pode doar no momento, né? Evandro, pode contar comigo, pode contar com as pessoas que me assistem, que me acompanham, e você que está me assistindo agora, seja no Instagram, no YouTube, compartilhado no WhatsApp, no Telegram, em qualquer outra rede social, Facebook, por favor, contribua. Acessa, tá? Aponta teu celular, câmera do teu celular para esse QR Code, ou então acessa diretamente o site salvealaurinha.com.br e faça a sua doação. O pouco que você vai doar faz muita diferença para a Laurinha. E, Evandro, conta comigo aí, a gente vai conseguir, e, gente, a gente vai conseguir dar uma vida normal para a Laurinha. Ela tem mais de 90% de chance de ter uma vida normal. Essa é a melhor notícia disso tudo. E a gente vai conseguir, sim. Obrigadão, Chico, cara. Agradeço demais, cara. Agradeço demais mesmo pela oportunidade, pela força que você tem me dado aí no momento, cara. E a gratidão é eterna, cara. Muito obrigado mesmo de coração, né, em nome, em meu nome, da Ana Paula, mãe da Laurinha e da Laurinha também. Tá certo, meu querido? Tamo junto, cara. E a gente tem fé que a gente vai conseguir alcançar o subjetivo o mais breve possível. Vamos conseguir. E eu conto com a ajuda de vocês todos. Por favor, acessem lá o que vocês puderem doar, tá bom? Beijão para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.